Uuuuh 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 Um Há a ver que... Para há mais uma coisa que eu sei ... Não vou ver se gustar. Ah, não vou ver se você. Seu futuro se sentar em poucas senshas. Própensão pra os que a gente... E ai não gostei de pagar. Ei, a amis, estão lá não vindo. Mes carrinhos podem ir... E eu vou te rir de Santiago de la manhã! Agora, você faz 1.000 pesos, madame! D'accord! Ai! É 1.000 pesos! Você não pode pegar uma foto como essa, e eu não posso pegar uma foto se você não me pagar!